Agora acompanhada da turma 1 do treinamento MSA 1 do treinamento MSA 1 do treinamento MSA Oi gente, eu gostaria de agradecer cada uma das participantes Foram 27 irmãs que enviaram o vídeo Pra poder participar dessa dinâmica em grupo Eu fiquei muito feliz com o resultado Espero muito que vocês tenham gostado também Foi um dia super cansativo por aqui Foram mais de 8 horas de edição de vídeo pra equalizar Não foi fácil equalizar cada vozinha Por mais que eu tentei Às vezes o metrô não dava diferença Ou uma acelerava, outra desacelerava Mas eu fiz de tudo pra conseguir Equalizar o máximo que eu pudesse E eu gostei muito do resultado Fiquei muito feliz Espero muito que vocês tenham gostado E a gente se vê nas próximas aulas Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau